Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. Lembrando você de casa que o programa é de prestação de serviço com muito esclarecimento de dúvidas. Então se você tem alguma questão, alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, direito de família, previdenciário, direito de consumidor, empreendedorismo, tributos, mande a sua pergunta para nós no nosso WhatsApp, que também aparece na tela, que o dd é 051-985-946-773 ou também pode mandar para o nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br. E hoje o nosso tema é sobre direito previdenciário e estamos com a nossa convidada, doutora Rogéria Bueno, especialista no tema. Seja muito bem-vinda. Tudo bom, João? Tudo bem, tudo bem. E já vamos para as perguntas dos nossos telespectadores. E a primeira pergunta é do telespectador Sérgio. Sou aposentado no SS e tenho precatório para receber. Minha idade é 56 anos e já saiu a requisição de pagamento. Só dizem que é para aguardar. Tem prazo para eu receber esse precatório, doutora Rogéria? Provavelmente ele teria que verificar com o advogado quando que foi lançado esse precatório no processo dele, que se foi até abril desse ano, até primeiro de abril desse ano, provavelmente ele vai receber o ano que vem. Mas ele também teria que verificar se realmente é um precatório ou um RPV, porque o RPV sai antes das datas fixadas, podendo sair até esse ano ainda. Então, se for antes de abril, se não for um RPV, geralmente vai receber daqui a um ano? Provavelmente daqui a um ano. Se esse precatório foi lançado até primeiro de abril de 2023... Mas essa data primeiro de abril é uma data perigosa, né? É, pois é. Daí ele provavelmente vai receber ano que vem. E se for depois de abril? Daí de repente só em 2025. Mas lá no site do TRF, se ele tiver o número desse precatório, ele consegue fazer essa consulta para ver o andamento ali. Bom, até que o precatório do INSS está aqui relativamente paga rápido, até comparado com outros precatórios, por exemplo, do Estado, do município. Sim. É claro que quem está precisando, um ano é bastante, né? Parece até que o governo... Nós também estamos enfrentando um problema com os precatórios do INSS, os federais, né? Que tem uma limitação de teto. E parece que o governo está para tirar essa limitação novamente. Porque vai... Eu não me lembro bem. Tem um limite do teto e se passar do limite, você só vai receber também, não se sabe quando. Você pode receber em 2024, mas o excedente daí fica numa outra fila de espera. Ah, você recebe até o limite. Até o limite. Vamos torcer para o nosso telespectador Sérgio, que ele receba o quanto antes... Que seja em 2024, né? Que seja em 2024. E oito, vai que daqui a pouco entra em 2023 ainda, né? Ou que seja um RPV, né? Daí ele consiga receber... Deu índice ainda. Bom, vamos agora para uma pergunta da nossa telespectadora anônima. Minha irmã tem 59 anos e há três anos se aposentou como rural. Ela teve uma união estável de 1999 até 2011. E esse senhor agora faleceu. Ele era aposentado por tempo de serviço. Ela terá direito à aposentadoria dele? Antes dessa união, ele foi casado, mas divorciado. Como é que é o nome dela? É anônima, né? É anônima. Na verdade, pelos dados que ela forneceu ali, ela não teria direito a essa pensão, porque eles só tiveram esse relacionamento até 2011. E nós já estamos em 2023. Ah, faz bastante tempo, hein? A menos que realmente ela comprou. Porque às vezes acontece assim, vai e volta, né? Sim, dá um tempo, dá um tempo e depois volta de novo, né? E se realmente, nesses últimos tempos, eles estivessem junto, ela tem direito... Como ele era aposentado e ela tem mais de 45 anos, essa pensão dela seria vitalícia. Sim. Porque tem agora vários requisitos para pensão por morte. Assim, tu tem que ter mais de 18 contribuição para ser vitalícia e 45 anos de idade. E também tem que ver se essa pessoa não tem filhos menores ou outros dependentes ali que dividiriam essa pensão com ela, né? Mas o maior problema aqui é que faz tempo já, né? Faz tempo. 2011. São 12 anos atrás. O INSS, tu tem que provar mais de dois anos para receber também, mais do que... Senão, tu só recebe quatro meses se tu comprovar uma união estável de um ano. Ah, tem que... Mas eles tiveram bastante tempo. A união foi que já faz muito tempo isso. Há muito tempo, mas se eles voltaram, por exemplo, ah, ele estava doente, ela começou a cuidar dele, mas não fechou um ano, ela só recebe quatro meses essa pensão dele. Ah, tá, tá bem... É bem frequente também, se essa pessoa fica já acamada, fica doente, às vezes recorre a uma pessoa que já teve um relacionamento que fica com uma amizade, né? Sim, e ali também ela disse que ele era divorciado. Provável, essa pessoa que ele era divorciado, se não recebia a pensão descontada no INSS, também não vai ter direito. Ok. Bom, vamos para... Então, muito obrigado. Sempre assim, a gente tenta aqui responder o máximo possível com as informações que... Que não estão, né? Que é dada, né? Porque tem muitos poréns. Nós aqui estamos fazendo suposições e vendo alternativas, né? Para a nossa telespectadora ter daqui a pouco a chance de receber alguma coisa nesse caso. Bom, vamos agora para a pergunta da telespectadora Marília. Comecei a contribuir com o MEI a partir de 2013 e mantenho os pagamentos dos dados rigorosamente em dia. Completarei 15 anos de contribuição quando terei 62 anos de idade. Porém, minhas declarações de rendimento anual são zeradas. Minha pergunta, conseguirei me aposentar apenas pelas contribuições pagas? Provavelmente sim, né? Porque até hoje eu não vi ainda o INSS fazer esse pedido das declarações anuais dos rendimentos. A menos que realmente ela não pagasse em dia, se fosse outras pessoas que não pagam em dia, tu tem que comprovar a tua atividade. E como é que tu vai ter uma declaração zerada se tu diz que tu trabalha como contribuinte individual, né? Porque o MEI é um contribuinte individual num imposto mais reduzido. Então, tu precisaria estar contribuindo em dia. Nesse caso também, como ela paga por MEI, o valor seria de um salário mínimo? Um salário mínimo e também por idade, né? Aposentadoria só por idade. Sim, só por idade. Que no caso, com ser 15 anos de contribuição e ser 72 anos de idade, ela teria contemplado esse direito? Teria completado, sim. Há 180 contribuições, né? Sim, sim, sim. Então, a senhora... Porque na verdade, a gente fala em 15 anos, mas para o INSS ele conta 180 contribuições. Sim, que dá mais... Mas o que acontece às vezes? Sempre tem que cuidar quando troca o salário mínimo. Porque quando troca o salário mínimo, nem sempre a pessoa está atualizada e paga menor. E daí, essa contribuição paga menor que o mínimo, não é validada lá no INSS. Então, é importante sempre verificar lá no teu extrato do CNIS, lá, se todas as contribuições estão certinhas. Se lá do lado do valor da contribuição, que tem um extrato, né? O extrato do CNIS, se não tem nenhum entre parênteses, algum símbolo, alguma... Não é símbolo, algum textinho ali dizendo porque vai ser problema no teu CNIS. Não, eu até acessei meu CNIS esses tempos aí, pelas contas lá, faltam 13 anos para mim aposentar, né? Mas sempre a recomendação que a gente sempre fala no programa, né, doutora Rogéria? É que quando alguém está próximo de se aposentar, é importante procurar um advogado na área previdenciária para fazer essas revisões. É porque pequenos detalhes farão diferença em muitos anos de vida pela frente, né? Sim, antigamente até o INSS validava essas contribuições menores que o mínimo. Mas depois da reforma, não são contabilizadas. Então, ela pode perder. Então, é bom sempre, quando mudar o salário mínimo ali, estar sempre atualizado para não contribuir menor. Não, muito bem, muito bem. Bom, temos agora a pergunta de um telespectador anônimo. Tenho 32 anos de contribuição e 55 anos de idade. Me aposento com 58 anos? Pergunta desse nosso telespectador anônimo. Não. Não? 32 anos de contribuição e 55 anos de idade. Na verdade, ele não nos deu muitas informações, então nós vamos pelas suposições, né? Sim, sim. Pela regra de pontos, hoje, né, ele também não iria conseguir, porque homem em 2023 precisa 100 pontos. 100 pontos. Então, provavelmente, ele é homem, porque ele está falando em 32 anos. Como ele é anônimo, a gente não sabe. E mulher é 90 anos em 2023. Uma possível aposentadoria para ele, com os dados que ele deu, foi em 2033, que quase vai juntar todas as aposentadorias ali. Quando tu fala pontos, 100 pontos, só pessoa de casa, é somar o tempo de contribuição... Que nem hoje, ele tem 55 anos de idade, mais 32 anos de contribuição. Está fechando 87. E em 2023, ele precisaria somar 100 pontos. 100 pontos. Se fosse homem e mulher, 90 pontos. Então, provavelmente, com 58, ele também não vai fechar os pontos. Porque se hoje já está com 100, até ele chegar o tempo, até os 58, não fecha também a pontuação. Claro que aqui nós temos pouquíssimas informações desse telespectador anônimo, né? Porque ele pode ter trabalhado em atividades insalubres. Atividade especial, ou ele pode ter tido um tempo rural, que também vai contribuir para esse período ali, aumentar o tempo de contribuição, o serviço militar. Então, tem vários detalhezinhos, né? Mas, claro, com as informações aqui passadas pelo telespectador anônimo, ele não teria, porque não fecharia os 100 pontos. Não, e outras regras também, as datas mais prováveis pelas situações que ele deu, seria em 2033, a aposentadoria dele hoje. Hoje não, né? Quase nessas hipóteses aí. Bom, a conversa está muito boa, o tempo vai voando, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. Fiquem com a gente, que já já voltamos. Olá, falei que era bem rapidinho e já estamos de volta. Lembrando que você pode mandar a sua pergunta sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, tributos, aqui para o programa Para o Consumidor em Pauta. Mande a sua pergunta, pode mandar pelo WhatsApp, que está aparecendo na tela, que é o 51-985-946-773. E também pelo nosso e-mail consumidorempauta, arroba tve.com.br. E hoje estamos falando aqui sobre direito previdenciário e estamos com a nossa convidada especialista no tema, doutora Rogéria Bueno. E vamos continuar com as nossas perguntas, que tem muitas perguntas aqui, doutora. Bom, a pergunta aqui é do nosso telespectador Joaquim. Antes de começar a trabalhar e contribuir para a previdência, eu tinha problemas no meu joelho direito. Sempre vivia com dor. Agora, dez anos depois, a situação está bem complicada. Me impedindo de fazer, de exercer as minhas atividades corretamente. Por causa dessa minha situação, posso entrar com auxílio-doença? Provavelmente sim, né? Ele vai precisar consultar um especialista para ter um laudo médico dizendo que essas limitações que ele tem hoje estão incapacitando ele para o trabalho. E até nós temos uma novidade agora, que ele pode pedir esse auxílio-doença, se ele for contribuinte individual, pelo atestado médico, pelo portal do meu INSS ou pelo 135, sem perícia médica, até 180 dias, apresentando esse atestado médico. Já é possível. Mas no caso dele, que ele já tinha esse problema do joelho antes de começar a trabalhar, ele também usa esse direito? Só que teria que ver o seguinte, nem sempre às vezes tu tem como provar que realmente tu tinha o problema no joelho antes de começar. Então, tu não vai conseguir provar essa doença pré-existente antes da contribuição. Então, a menos que o senhor Joaquim chegue lá no perito, se ele for fazer uma perícia presencial e leve todos esses documentos, exames médicos anteriores a 10 anos, daí sim o perito vai dizer assim, ó, não, o senhor Joaquim já tinha uma doença pré-existente, ele não tem direito. Ou, o que pode acontecer também, se realmente ele tinha essa doença no joelho anterior, esses 10 anos, levar toda essa documentação, mas se teve o agravamento da doença, ele também tem direito. Ah, sim, sim. É, porque assim, é bem difícil, né, determinar que quando é que começou uma doença, que data que começou aquele desconforto, né? Não. A não ser que seja algo genético, de nascença, né? Não, se ele tiver exames anteriores, esses 10 anos, e levar para o perito, o perito vai conseguir dizer, não, ele já tinha esse problema antes de começar a contribuir para o INSS, então ele não vai ter direito, mas nem sempre as pessoas guardam os exames, então o que eu sugiro para ele? Procure um médico, ele provavelmente vai pedir exame e ele já pede um laudo médico e marca a perícia. Não, muito bem, muito bem. Bom, vamos agora para a pergunta do telespectador Augusto. Estou para me aposentar e recebo salário família. Vou perder esse salário? Depende. Tudo depende, né? Tudo depende. Porque assim, ó, eu acredito que ele está falando de Bolsa Família. Bom, não sei, estou para me aposentar e recebo salário família. Ou se for, pois é, se for a Bolsa Família vai ter que fazer aquela, a renda per capita das pessoas que moram na residência não pode ultrapassar 218 reais por pessoa. Então, está vaga essa pergunta, acredito que seja o Bolsa Família, né? Aquele incentivo do governo. Porque às vezes a pessoa já tem o tempo de contribuição e só está esperando a idade para poder pedir aposentadoria. Ele já tem os 180, como a gente não tem todas as informações, então pode ser que seja isso. Mas o salário família, existe o salário família? Existe na área, sim, mas também tem outros requisitos na área trabalhista ali, né? Que tu tem que ter filhos menores. Sim, sim. É, mas ele tem a ver com contribuição, na verdade, né? Quando ele contribui sobre... A aposentadoria está ligada muito diretamente ao valor que ele contribui para o INSS. Sim, é isso que eu estou te dizendo. Provavelmente ele tem algum benefício do governo. Sim, sim. Porque ele recebe um Bolsa Família e é isso que ele está, eu acho, preocupado. Porque é mais um dinheirinho, né? Que vai perder. Sim, sim, sim. Tu vai ganhar de um lado, mas está perdendo do outro de repente. Então, mas se ele conseguir comprovar que a renda per capita das pessoas que vivem na casa dele não ultrapassem os 218 por mês... Ele pode manter ainda. Pode manter. Muito bem. Bom, vamos agora para uma pergunta de um telespectador anônimo. Tenho 65 anos, sou inválido e recebo o LOAS. Estou querendo que a minha companheira, que tem 60 anos, também solicite esse benefício. Existe a possibilidade de ela conseguir o LOAS? Doutora Tess, explica para o pessoal de casa o que é o LOAS, né? LOAS, né? É um benefício assistencial que o governo dá para as pessoas que não contribuem para o INSS. Esse LOAS ou é para idosos acima de 65 anos, que tem condição de miserabilidade, né? Ou deficiente físico, que também a família ali não consegue manter eles. Ele tem 65 e inválido. Provavelmente ele recebeu esse LOAS antes de completar os 65 anos nos requisitos de deficiência. A esposa dele, se ela não tiver nenhuma doença grave ou uma deficiência, ela só vai poder requerer esse benefício com 65 anos de idade. pelo LOAS de idoso, né? O LOAS de idoso. Pode na mesma família ter dois LOAS, no caso, casal? Dois LOAS, sim. Assim como, por exemplo, se ela agora, porque ela tem 60, aos 62 anos ela conseguisse as 180 contribuições, ela poderia também se aposentar por idade e ele permanecer com LOAS. Sim, sim, sim. Então, eu acho até que é um benefício bem importante para quem já tem uma idade avançada ou uma deficiência, conseguir se manter com essa ajuda do governo, né? Sim, o único problema é que o LOAS, como é um benefício assistencial para a pessoa, no caso do falecimento do seu Augusto, ela não vai receber a pensão dele. Sim, sim. Então, é importante ela ter um benefício para ela, para depois ela poder se manter, né? Não, não. E para conseguir o LOAS é fácil isso? É preencher um formulário, uma coisa complicada? Para conseguir o LOAS, ela vai ter que estar cadastrada no CRAS da região dela, preencher lá uma declaração, né? Que comprove realmente, às vezes, até assistente social vai na tua casa para te fazer o teu CAD único. Não é não? É importante as pessoas de casa ou está passando uma situação semelhante ou conhece alguém que daqui a pouco tem essa necessidade, né? Que tem pouca renda, que tem 65 anos ou tem uma deficiência, pode informar essa pessoa de que procure o seu CRAS para poder... Sim, só que também tem esses casos, assim, que a pessoa não sabe realmente o que ela vai informar lá nesse cadastro do CRAS e até para não comprometer a renda, porque também é um quarto de salário mínimo por pessoa que reside na casa, eles escondem que tem cônjuge, dizem que não tem cônjuge, né? Lá no cadastro. Daí aquele cônjuge, de repente, era um aposentado por idade e recebia um salário mínimo e ele falece e daí tu vai fazer o pedido de aposentadoria, o INSS cruza os teus dados lá do CRAS e vai dizer, não, tu declarou lá, porque o CRAS é um órgão oficial. Sim, sim. Ele cruza os dados e tu perde o teu direito à pensão. Então, tem que ter muito cuidado, não nesse caso aqui, né? Mas quando um dos cônjuges tem uma aposentadoria, um outro benefício para não informar errado lá no CRAS, tem que ser bem certinho. E, na verdade, é mais difícil ainda, porque às vezes as pessoas não têm entendimento e na hora de tu preencher, tu tem que ir sozinho lá no CRAS. Não pode filho, nada, é sozinha a tua autodeclaração. Então, é importante falar a verdade, né? Até porque daqui a pouco, se daqui a pouco a pessoa não tem esse direito e pede, daqui a pouco alguém que precisa vai faltar recurso, né? Sim. Bom, vamos aqui para a pergunta da telespectadora Jaqueline. Há muito tempo não contribuo para o INSS. Trabalho como empregada doméstica em uma casa duas vezes por semana. Agora estou grávida e gostaria de saber se eu teria direito ao salário maternidade. Provavelmente, pelos dados que ela nos forneceu, provavelmente não. Porque a carência para o salário maternidade são dez meses de contribuição. Então, é depois que, por exemplo, tu está grávida, teus nove meses, e depois que a criança nasce que tu realmente teria o direito, né? Mas tem alguns casos, por exemplo, assim, se ela estava trabalhando com carteira assinada, com mais de doze contribuições, ela tem um período de graça por mais doze meses. Porque não se sabe realmente quanto é esse longo período dela, né? Sim, sim. Então, tem algumas possibilidades que tu tem a extensão da tua qualidade de segurado. Se tu está desempregado, tu tem mais doze meses, que vai comprovar ali que tu recebeu o seguro-desemprego. Quem também teve Covid, tu tem mais uma extensão de mais doze meses. Por exemplo, eu fiquei desempregada hoje, está quase vencendo, naquela época, está quase vencendo meus doze meses. Quando está faltando um mês para vencer os doze meses da carência, eu peguei Covid, vai estender mais doze. Então, tu vai ficar vinte e quatro meses com essa possibilidade de pedir um outro benefício para o INSS. É importante, só de ficar sabendo, a importância de fazer as contribuições para o INSS, né? Porque, numa situação de doença, uma situação agora como de maternidade. Sim, da maternidade, ela vai ter que ter... Se ela já perdeu a qualidade de segurado, ela tem que ter dez contribuições. Se ela ainda não tinha perdido ali, ela tem que continuar com cinco. Muito bem, muito bem. Bom, vamos à pergunta agora para o telespectador Dionísio. Meu pai estava pagando o INSS apenas cinco meses quando faleceu. Há uma semana, minha mãe terá direito à pensão de morte? Será para a vida toda? Então, a contribuição da pergunta do Dionísio, né? Sim. Que o pai estava pagando apenas cinco meses quando faleceu. Provavelmente, se ele só tem essas cinco contribuições, essa pensão vai ser só por quatro meses. Independente se também tiver outros dependentes, filhos menores. Então, é importante dar uma verificada, né? Se ele não tem outras contribuições dentro também dessa qualidade de segurado. E pode ele ter ainda... Se tu tem mais de dez anos de contribuição, tu tem uma extensão maior dessa qualidade de segurado. Então, bem importante. É, é sempre bom, assim, às vezes, nesses casos, procurar um advogado previdenciarista para dar uma analisada, né? Perificar, pegar as informações de quinias para ver se a pessoa tem, daqui a pouco, mais tempo de contribuição. Que talvez, provavelmente, tenha, né? Porque, senão, essa família vai ficar desamparada. Ela só vai ficar recebendo quatro meses, né? Dessa pensão. E depois acabou. E depois acabou. Bom, como sempre, o nosso papo é muito bom, muitos esclarecimentos importantes, mas acabou, né? Hoje, né? Obrigado, doutora Rogério, pelas excelentes contribuições. Agradeço pela audiência do pessoal de casa. E desejar um ótimo final de semana e até segunda-feira. E desejar um ótimo final de semana e até segunda-feira.